Oi gente, mais um super vídeo no ar aqui, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é a Seu José Pelintra quer falar com você. Vamos ver qual é o recado do Seu Zé para a sua vida? Basta você mentalizar tudo aquilo que você quer saber, entre na sintonia para que você possa ter a sua resposta, tá? Lembrando que é uma tiragem generalizada, é uma tiragem coletiva, então se não combinar com a sua história, participe da nossa promoção aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia das 9h às 19h de segunda a sábado, de 9h às 18h, tá? Eu sou o Cigano Igor, mais uma super tiragem no canal. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da nossa tiragem começar, mas mesmo assim eu dou uma mexidinha aqui para vocês verem, né? E vamos dar sequência à nossa tiragem. Opção número 1 é o cristal dourado, opção número 2 é o cristal vermelho, opção número 3 é o cristal roxo, opção número 4 é o cristal azul. Escolha a cor que você mais sentir sintonia, a que você sentir vontade, tá? Escolha a cor que você entrar em conexão, pronto, tá bom? Mentalize o que você quer saber e vamos dar início à nossa tiragem. Peço a vocês que compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like, porque é muito importante para o canal, tá bom? Opção número 1 é o cristal dourado. O que o seu Zé Pelinta quer que você saiba? O que o seu Zé quer falar com você no dia de hoje? Vamos descobrir aqui juntinhos, tá? O baralho cigano responde para você agora, ó, o que o seu Zé quer te dizer. Para você que escolheu aqui o cristal dourado, começamos com oito de espadas. São Zé manda te dizer o seguinte, presta atenção, você está criando um bloqueio na sua vida, tá? Você tem que mudar um pouco a forma que você pensa para que as coisas possam chegar até você. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, por algum tipo de tristeza, desilusão, ou algum tipo de problema que tenha passado, não conseguem sair dessa energia e isso está atrapalhando você. Ou para você que não está nessa energia, você está numa outra energia, que é uma energia de não acreditar que pode realizar alguma coisa. seu Zé manda dizer para você acordar, tá? Porque você pode tudo, desde o momento que você acredite. Para que um objetivo possa ser alcançado, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar. Feito isso, você vai conseguir sim realizar qualquer coisa que você quiser, basta você confiar. Seu Zé fala que os obstáculos que estão nos seus caminhos são pequenos, mediante a sua grandeza. Então, seu Zé fala, meu filho, minha filha, acorde, está na hora de você dar a volta para cima e ver realmente a sua importância nesse mundo e reconhecer a pessoa grandiosa ou grandioso que você que está vendo esse vídeo é. Seu Zé fala que você não está sozinho, ele sempre estar ao seu lado, basta você acreditar, pedir o auxílio do seu Zé, que o seu Zé, ele vai te atender. Seu Zé fala para você que a carta 10 de ouros simplesmente é uma carta de concretização. Seu Zé fala que se você crer, se você acreditar, você vai concretizar tudo aquilo que você deseja. Se é na área familiar, sua área familiar, você vai ter essa concretização de ter estabilidade no amor, na sua família, ou com a pessoa que você tanto deseja, você vai ter essa estabilidade com ela. Independente se é um novo amor, amor do passado, a pessoa que você gosta. Se você acreditar, você vai concretizar aquilo que você deseja, que é ter a estabilidade com essa pessoa, tendo uma nova chance no amor ou tendo chance no amor novo. Aí a escolha é sua. Mas a carta 10 de ouros quer dizer relacionamento, quer dizer noivado, compromisso sério, reconciliação. Então aí basta você adaptar a sua situação para entender o que o seu Zé quer dizer para você, tá? Cada caso é um caso, são muitas pessoas. Mas o mais importante dessa mensagem é que o seu Zé fala que a concretização na sua vida amorosa é questão de fé e é questão de tempo. Acontecer vai. Basta você querer enxergar e aceitar o que está destinado a você. Se é um amor novo, se é um amor antigo, não importa. Vai chegar até você desde que você concretize isso na sua mente primeiro, tá bom? Se o Zé fala que vem estabilidade também na sua área financeira nos próximos dias aí, se você está desempregado ou desempregada, ou aguardando uma resposta, essa resposta chega para você aí em curto prazo de tempo, tá? E é uma concretização que vai trazer estabilidade para a sua vida num período bem legal, tá? Um período de crescimento que chega para você, aonde coisas novas estão chegando para chacoalhar a sua vida de uma forma boa. Sua vida estava muito parada, muito monótona, nada acontecia, e agora chega a estabilidade. Na carta 4 de Paus, continuamos falando de estabilidades que estão chegando para você. Ou seja, a espiritualidade através do seu Zé Pilintra revela estabilidade chegando na sua vida. Então, acorde de ver, gente. A estabilidade chega sim, tá? Seus planos e seu Zé estão falando que vai dar certo. Vêm momentos felizes aí, tá? Você, minha amiga, que está querendo engravidar e não consegue, vem aí também, preste atenção, hein? Olha que revelação maravilhosa. Oportunidades, chances de você engravidar, sim, tá? Vêm celebrações, tá? Vêm aí momentos felizes na sua vida. Seu Zé fala que estabilidades estão chegando no curto prazo de tempo. Vejo você conhecendo novas pessoas, você tendo amizade com pessoas novas, você muito alegre e muito feliz, tendo felicidades que você merece ter, tá? Vejo você tendo reconhecimento, tendo a estabilidade que você tanto quer. Pessoas que escolheram essa opção estão abrindo negócios, estão abrindo aí algum tipo de negócio na área financeira, né? Você vai sim ter felicidade, vai ter êxito. Por quê? É um período de parcerias boas, é um período de renovação na sua vida, é um período de estabilidade. E vejo aí momentos felizes pra você. Um novo amor vai viajar pra te ver, um amor vai viajar pra te ver, ou um novo amor que você vai conhecer numa viagem, ou essa pessoa está mudando pra próxima de você, algo novo está acontecendo no seu caminho. Ou você vai ser convidado ou convidado para fazer uma viagem. Mas tem sim uma viagem, vem mudanças nos seus caminhos, vem felicidade e alegria. Aqui fala o seguinte, total harmonia pra você que está casada ou casado com uma pessoa, vem uma harmonia na relação de vocês aí. Problemas e perturbações sendo superados e você conseguindo desviar dos obstáculos que insistem a aparecer na sua vida. Três de copas. Simplesmente é uma carta que fala amor no ar, celebrações, comunicações, mas você conseguindo sim, tá, ter o amor merecido, ter o amor que você tanto quer. Pra algumas pessoas, pequenas pessoas que estão vendo esse vídeo, estão no triângulo amoroso, com a teto, seja lá o que for, eu vejo aí resoluções nessa área e você sendo sim escolhido ou escolhido para ter um relacionamento. Para quem não é um triângulo e está conhecendo alguém, você vai ter um envolvimento grande com essa pessoa. Por mais que comece de uma forma devagar e lenta, vai ser uma coisa que vai ter uma durabilidade até pra vida toda, pra algumas pessoas. O que está começando numa simples brincadeira, numa simples amizade colorida, pode virar um grande amor sim. São José manda dizer pra você que você não está só. São José insiste em falar isso, porque você realmente não está só. A espiritualidade te abraça, você é uma pessoa do bem, e São José fala que os seus caminhos estão abertos para o amor. As únicas barreiras que estão na sua vida é porque você coloca. Simplesmente isso. É como se fosse falta de fé. Ah, Igor, mas eu não tenho falta de fé. Então você acredita pouco. Melhorou? Falei a mesma coisa de uma forma diferente. Seu José está falando, abre a cabeça. Aceito o que está sendo falado. Vejo aí você tendo notícias boas chegando pra você. Você tendo uma renovação na sua vida nos próximos dias. Vem alegrias merecidas. Vem uma renovação na sua vida muito boa, gente. Parabéns, tá? Você se curando de algum trauma na área amorosa. Você se curando de alguma situação onde alguém te humilhou, alguém saiu pela porta, falou que não ia voltar. Eu vejo você se curando. Eu vejo você vivenciando no amor uma renovação maravilhosa que vai fazer bem. Por quê? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que são muito dependentes da área amorosa. Em vez de você tendo felicidades, em vez de você repleta de paixão ou repleto e sendo realmente... Você tendo de volta tudo isso que você quer dar pra alguém na área amorosa. Você tendo essa retribuição. As cartas do seu Zé são muito boas pra você. Porque fala de amor, paixão, superação, transformação e concretização de objetivos. Então, portanto, agradeço ao seu Zé por estar na sua vida. Malandro, malandro. Mais malandro que o seu Zé não tem, gente. Seu Zé é esperto. Seu Zé é maravilhoso. Seu Zé é amigo. Só seja honesto. Ou honesta sempre com o seu Zé. E você vai ter tudo dele, tá bom? Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, você pode assistir qualquer outro montinho, tá? Coloque três vezes o número três na descrição desse vídeo com a palavra ativar. Oferecendo ao seu Zé Pilintra. Que seu Zé abençoe a sua vida, abençoe seus caminhos. Concretize tudo que foi falado nessa tiragem pra você do cristal dourado. Coloque as suas iniciais, as iniciais das pessoas que você gosta, que você quer o bem, tá? Coloque esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Mande pros seus amigos. Gente, ajuda ao próximo. Quando você ajuda, você é ajudado, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Esse é o canal Enigma do Oriente e o canal do Cigano Igor. São dois canais aí sempre trazendo pra vocês o melhor do tarô, da cartomancia, do baralho cigano, dos oráculos em geral. Então compartilha esse vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O que o seu José Pilintra quer dizer pra você que escolheu o cristal da cor vermelha? Seu José quer conversar com você, não corre não, hein? Salve o seu José Pilintra. Pra você que escolheu o cristal vermelho assim como eu, Seu José inicia as cartas mostrando pra gente o seguinte. Vamos conquistar alguma coisa que a gente quer muito. Vem uma conquista máxima pra gente. Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui. Pessoas que escolheram esse montinho, assim como eu, Você vai estar num patamar com uma estabilidade tão grande Que muita gente vai te invejar. Muita gente que não acreditava no seu potencial, Não acreditava que você pudesse chegar a algum lugar. Essas pessoas todas vão ficar babando Pelo patamar que você está chegando Ou vai chegar nos próximos dias aí. E vem, nesse ano, você vai ter uma concretização muito grande na sua vida. Se você quer comprar alguma coisa, você vai comprar. Se você quer vender alguma coisa, você vai vender. Se você quer muito dinheiro, vem muita estabilidade na sua área. A espiritualidade fala que tudo aquilo que você fez Durante a sua vida inteira, você vai colher agora, nesse ano. Principalmente se você for dos signos de peixe, aquário, leão, libra. Claro que os outros signos também, Mas está muito propício para essas energias aqui, tá gente? Vejo Capricórnio também conseguindo uma coisa muito grande. E os outros signos também vão conseguir, tá? É uma leitura generalizada. Mas esses signos que eu falei São signos que vão ter muita prosperidade esse ano. Financeira também. Muita chance de você ganhar em jogos, tá gente? Se você tem fé, acredita, joga. Seu Zé dá sorte nos jogos também. Falo pra você Vida amorosa Estabilidade total chegando Resolução com o ex Estabilidade chegando Abertura de caminhos Quebra de demandas Estabilidade chegando Gente Estabilidade Gente, estabilidade Alguém essa pessoa vai demonstrar sentimentos Estabilidade Agradece o seu Zé já que está sensacional, hein? Oito de copas Oito de copas Seu Zé fala Felicidade nos seus caminhos chegando Concretizações Se alguém bateu a porta na sua cara Falou que não ia voltar mais Vai voltar Se você quer deixar o passado pra trás O passado vai ficar pra trás Estabilidade Opções chegando Na sua vida Sete de ouro Preste atenção Você trabalhou duro Você se dedicou Você ajudou quem deveria ajudar E por isso você vai ter bons resultados Sabe por quê? Você nunca perdeu a humildade Você nunca esqueceu Das suas origens Você nunca esqueceu Do que você passou Muitos aqui Saíram do nada Muitos aqui não tiveram nada Muitos aqui que escolheram essa opção Até a fome passaram Muitos aqui Ajudaram Mesmo sem ter condições E Seu Zé vai fazer de você Um vencedor Uma vencedora Nos próximos dias aí Preste atenção Muito dinheiro chegando pra você Aqui, gente Eu não venho falar coisas bonitas não Mas Seu Zé fala Pessoas que escolheram esse montinho São pessoas que vão ficar rica Ou rico Claro que não é todo mundo Mas vai ter gente aqui Que vai ganhar algum prêmio muito grande Jogue Que você vai ganhar muito prêmio Não esqueça do canal Gente, é sério Vem estabilidade pra você E pra muitos aqui O prêmio não quer dizer Que seja só dinheiro Muitos aqui Se tiver um grande amor Já vai ser um grande prêmio Você sabe do que eu tô falando Porque tem gente aqui Que tem muito dinheiro também E não tem felicidade Seja lá O prêmio que você quiser Seu Zé fala Que vai te dar Dois de ouros Equilíbrio Você vai ter a chance De fazer as coisas diferentes Seja na situação Que você está pensando aí Aproveita essa oportunidade Seu Zé fala Vou Te dar mais uma oportunidade Faça diferente Seja na área que for Seja o que for Você sabe Você pediu a segunda chance Seu Zé está falando Que vai te dar a segunda chance Nove de paus Nove de paus O seu Zé Manda te dizer o seguinte Acredite nos seus sentimentos Acredite na possibilidade Acredite no ser humano Que você é Faça as coisas diferentes Que eu vou te provar Que eu estou na sua vida Você já venceu Todos os carmas Todos os obstáculos Que foi destinado a você Agora O pior já passou Agora você vai entrar Numa fase Onde você vai colher Chega de sofrimento Eu estou com você Seu Zé manda te dizer isso Forte hein gente Rapaz Cheguei a respirar aqui Nossa Bom Dando continuidade aqui Vamos lá Deixa eu esperar um pouquinho Que foi forte Seu Zé fala Que você está no caminho certo Para alcançar seus objetivos Tá gente Eu me emociono Porque é muito forte Gente Quando você tem conexão Com os guias E você escuta Eu sou a entidade Seu orixá Seu guia Você fica realmente Emocionado Seu Zé fala Que aqui Nós vamos vencer Seu Zé fala Que você vai ter A segunda chance Vai ter o recomeço Você veio nesse mundo Para brilhar Você veio nesse mundo Para trabalhar com pessoas Você veio nesse mundo Para se comunicar Você é maior Do que você pensa Seu Zé fala Que você é uma pessoa Grande Apenas Por muito tempo Pensou pequeno E seu Zé fala Que Estou trazendo Para você a vitória Seus planos Darão certo Forte essa tiragem Pessoal Deixe o seu like Contribua com o canal Compartilhe esse vídeo Minha voz até mudou Pessoal Coloque Três vezes o número Três Nos comentários E a palavra ativar Para você entrar Nessa energia maravilhosa Do seu Zé Que seu Zé Pimentra Abençoe seus caminhos Abra Todas as portas Que estavam fechadas Na sua vida Rapaz Fiquei um pouco Delorteado aqui Mas vamos lá Lembrando a vocês Se essa tiragem Número três Não combinou Assista qualquer uma Outra das duas tiragens Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Salve Seu José Que seu Zé Traga saúde Para quem precisa De saúde Traga sorriso Para quem precisa De sorriso Traga felicidade Para quem precisa De felicidade Traga amor Para quem precisa De amor Rapaz Fiquei sem chão Fiquei Vamos para o cristal Da cor roxa Aqui O seu Zé Quer falar com você Que escolheu o cristal Da cor roxa Vamos dar continuidade Gente Vamos dar continuidade Aqui Revelação do São José Pelinto Para sua vida Para você Que escolheu O cristal Da cor roxa Seu Zé Manda falar O seguinte Para você Uma pessoa Jovem Tá Uma pessoa Jovem Trazendo Para você Uma grande Alegria Tá Muitos de vocês Vão ter uma notícia De uma pessoa Mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Essa pessoa É uma pessoa Que vai demonstrar Para você Que a sua vida Vai sim Ficar melhor Essa pessoa Vai se declarar Para você Ou já se declarou Essa pessoa Vai trazer a diferença Para a sua vida Eu vejo você Tendo uma conversa Com alguém E com isso Você resolvendo Um problema Que você pode Estar passando Seu Zé Falando para você Que esse problema Vai ser resolvido Não fique triste Não fique deprimido Ou deprimida Não tenha medo De perder Você não vai perder Mais nada Seu Zé Fala para você Escolher uma direção E seguir Que seu Zé Está com você E vai te dar Novos inícios Novas oportunidades De superar Qualquer problema Que você Possa estar passando Seu Zé Falando o seguinte Para você Quem não te deu Valor Esqueça Inicie Uma nova era Uma nova fase Uma nova etapa Na sua vida Vem uma pessoa nova Nos seus caminhos Demonstrando amor Querendo amor Com você Eu vejo Novos inícios Iniciando Nos seus caminhos Na área Do amor Logicamente Na área Do trabalho Na área financeira Vejo oportunidades Para você E felicidade Chegamos Preste atenção Tenha amor próprio Vou falar da forma Que seu Zé Está me dizendo Tome vergonha Na cara Com todo respeito A vocês Tome vergonha Na cara Se coloque Em primeiro lugar Chega de Ficar aqui Implorando Amor Pare de correr Atrás De quem não te valoriza Seu Zé Fala que você Merece o melhor E você Vai ter o melhor Se você seguir O que está sendo falado Três de paus Três de paus Fala Você numa renovação Aonde você Vai estar no caminho certo Para conseguir Seus objetivos Quem te desprezou Volta Por isso que seu Zé Manda você Seguir a tua vida Quando essa pessoa Achar que está Te perdendo Volta correndo Aí você Que vai dar as cartas Você que vai escolher Seu Zé Fala que pessoas Que escolheram Essa opção Não tem que escolher nada Você tem que ser Escolhido ou escolhida Você não tem que Suplicar nada Para ninguém Seu Zé Fala que a sua vida Vai ter aí Uma grande virada Falta coragem E determinação Para as coisas acontecerem Tenha coragem E determinação Que seu Zé Fala que vai te mostrar Que ele está com você Início de trabalho Início de oportunidade Início de novo amor Aqui eu não vejo Reconciliação Vejo novo amor Cinco de paus Cinco de paus O seu Zé Manda te dizer o seguinte Meu filho Minha filha Você está remando A vida de forma errada Vai continuar assim Aí a decisão é sua Eu sou só o portador Da mensagem Do seu Zé Para a sua vida Está na hora de mudar Ficar chorando Pelos cantos Ficar reclamando Da vida Não vai te levar A lugar nenhum Acorda Senhor O seu Zé Perintes Está falando Para você Estou com você Quer me ajuda Se quiser Segue Segue O que o seu Zé Está te dizendo Sabedoria Malandragem Desperteza Seu Zé Perintes Está aqui Na mesa Trazendo Trazendo Para você Essa revelação Forte Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Você Que Não achou Que essa mensagem Não é para você Você também Pode ouvir Outra opção Mesmo que tenha sido Para você Você pode Complementar Com outra opção Ou participar Também Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O Whatsapp Está na tela Do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda Sábado Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Eu sou o cigano Igor E você Quem é Coloque três vezes O número três No comentário E a palavra Ativar Para você Ativar a energia Do seu José Pelintra Na sua vida Quem é a luz Coloque nos comentários Você é a luz Você acredita No seu José Coloque nos comentários Quero saber Para você Que escolheu O cristal azul Seu José Pelintra Quer falar com você Não corre não Vem para cá O que o seu José Quer te dizer hoje Traz para cá Sua energia Seu José Manda te dizer O seguinte Carta seis de ouros Seu José Fala Que você vai estar Mais atrativa Mais atrativo Seu poder de sedução Vai estar lá no alto Tá bom E você vai ter O amor Que você quer Seja do passado Do futuro Do presente Seja amizade colorida Você vai ter essa pessoa Tá Seu José também fala De um sucesso Material que está chegando Para você Prosperidade Chegando na sua vida Na área financeira Também Está em movimentação Não demora Vai chegar logo Logo nos seus caminhos Seu José fala Que você logo Logo vai estar Num compromisso sério Com alguém Noivado Casamento Morando juntos É questão de tempo Seu José fala Para você Tomar cuidado Escolher bem O caminho Que você quer seguir Vem uma grande mudança Na sua vida Aguenta só Mais um pouquinho Para de reclamar E espera Seu José está vendo Que a sua vida Vai ter uma guinada Maravilhosa Tá bom Preste bem atenção Tem pessoas aqui Que estão levando A vida De uma forma errada Ou estão prestes A tomar uma decisão Errada Tome cuidado Pare E pense Para você seguir No caminho Bom Seu José fala Que vem Enquanto íntimo Para você Com a pessoa Que você deseja Vem felicidade Seu José fala Que você vai ter Um relacionamento Leal Um relacionamento Dos seus sonhos Amor existe Gente E você vai viver Esse amor Dois de espada Seu José fala Para você Não ter medo De se entregar A um amor novo Ou uma pessoa Que você gosta Que vocês vão ver Um momento novo Um momento melhor Equilibre os seus sentimentos Se coloque em primeiro lugar E seu José fala Que você vai estar Preparada Ou preparado Para viver Um amor De verdade As de ouros Fala o que? Nova oportunidade Chegando na sua vida Na área amorosa E na área financeira Tá? Desejos Sendo realizados Aí você vai me perguntar Mas que desejo Igor? O desejo Que você tem Um desejo Que você tem Vai ser realizado E não demora Aqui vem relacionamento sério Para quem quer relacionamento sério O que você planeja Vai acontecer E aqui possibilidade De estabilidade financeira total Vem aí Uma energia de riqueza Na sua vida Saiba aproveitar Esse momento Para você ter isso Na sua vida financeira Na sua vida profissional Vem oportunidade Vem oportunidade Boas aí Para você Seis de paus É uma carta Que fala que você está No caminho certo Na área profissional Tá? Ou na área financeira Para você realizar O que você deseja Se você está estudando Ou fez prova Ou quer fazer uma prova Fez uma entrevista de emprego O caminho está certo O caminho foi certo Para você ter retribuição Da espiritualidade Vem êxito Vem realização pessoal Vem momentos aí Vem de estabilidade Vem momentos aí Que você vai estar Mais centrado E centrado E com isso Você vai estar Conseguindo Ter uma realização pessoal Eu vejo muita gente aqui Passando em concurso Ou realizando aí Tá? Algum tipo de De Entrevista E passando Ou Outras situações Eu vejo aqui também Pessoas ganhando audiência Tá? Se você está Esperando aí Uma resposta de uma audiência Vejo você ganhando Tá? Algum tipo de Bem Algum tipo de Felicidade Chegando Através de audiências Também No mais É isso Deixe o seu nome Coloque três vezes O número três No comentário Se você acredita No seu José Pelintra Assim como eu Coloque nos comentários O que você acha Do seu Zé Coloque três vezes O número três A palavra Ativar Peço que você quiser Com fé Ao senhor José Pelintra Gratidão a todos vocês Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Cambada de Exu Ha 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 E aí A palavra